Olá, pessoa mágica, seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo deste canal, que é o meu reino de espiritualidade e magia. Meu nome é Kim, Condesse Dracones é o nome do canal e o meu nome mágico, porque eu trabalho com magia dos dragões, né gente? Quem tá chegando aí não sabe, mas quem já tá aqui há muito tempo já tá careca de saber disso. E, bom pessoal, vamos hoje falar sobre magia com chuva. Por quê? Porque, gente, pelo menos aqui no Rio, na região sudeste, a previsão do tempo até março é de chuva. Vai chover muito, vai fazer calor, mas vai chover muito. Então a gente vai ter muitas oportunidades de praticar magia com chuva, com elemento água. Então eu já quero deixar vocês instruídos, tá? Pra vocês já deixarem tudo pronto, pra quando chover vocês já estarem fazendo uma magia aí topzera, tá? Bom pessoal, então vamos lá. Eu vou listar aqui os tipos de magia que você pode fazer. Se você tiver alguma dificuldade, se você não souber como fazer alguma magia específica, deixa nos comentários pra eu saber, pra eu postar um vídeo sobre isso, tá? É muito importante quando vocês deixam nos comentários o que vocês querem saber, porque isso me ajuda muito a criar conteúdo. Porque por mais que eu saiba muitas coisas, às vezes eu fico um pouco em dúvida do que vocês querem saber de fato, tá? Então vamos lá. Primeiro tipo de magia que eu recomendo que vocês façam com a chuva, por incrível que pareça, gente, é banho de chuva. Sabe aquele dia que você saiu do trabalho e começou a chover, você esqueceu o guarda-chuva em casa, você vai chegar em casa pi da vida, todo molhado, triste, né? Igual um cachorro molhado, igual um cachorro de rua. Não fique triste, tá? Aproveite os banhos de chuva pra você poder se limpar. Olha, água é um elemento que trabalha com o sentimento, tá? Sentimento tá ligado ao pensamento, então assim, vai ser ótimo. Quando você tiver a oportunidade de tomar um banho de chuva, quando você começar a sentir seu corpo molhado, cara, respira fundo. Quando você soltar, mentaliza que você tá sendo lavado dos seus pensamentos limitantes, dos seus pensamentos ruins, dos seus sentimentos ruins, das coisas que você não quer na sua vida, tá? Então mentaliza aí que você tá sendo lavado pelo universo, lavado pela natureza. Isso é muito importante você fazer, tá? Banho de chuva é incrível, principalmente quando é aquele momento que você não queria tomar uma chuva, mas do nada a chuva te pega. Aproveita, é um sinal do universo pra você se limpar, tá? Bom, outra coisa também, aproveitando o banho de chuva, vamos supor que você tá em casa e começou a chover muito. Pega os seus itens mágicos, caldeirão, atame, sei lá, boline, as suas tigelinhas que você usa pra fazer magia, as suas taças, tá? Pega esses itens e bota na chuva, bota na chuva pra chuva limpar os seus itens mágicos, energizar, porque a chuva é maravilhosa pra isso, tá? Então faça isso. Aí lavou o seu caldeirão, deixe o caldeirão lá, deixe o caldeirão encher de água da chuva pra você fazer uma magia depois, tá bom? Então use e abuse da água da chuva pra fazer magia, gente. É incrível. É igual como se fosse, não é igual, mas é tão poderosa quanto se você estivesse lavando na água do mar, na água do rio, entendeu? É mais poderosa que a água da bica, né, com certeza, mas, de qualquer forma, assim, é incrível, é incrível. Bom, seguindo, tenho aqui minha cola, né, senão me perco. E aí aproveitando que você botou o seu caldeirão na chuva pra encher, né, pra lavar, pra encher, você já recolhe aquela água num caldeirão ou no seu balde mesmo, se você não tiver no caldeirão, na tigela, e você guarda aquela água pra poder fazer poções. Sim, gente. Olha, água da chuva é ótima pra limpeza, é ótima pra você lavar o chão da sua casa, tá? Pra você tomar um banho, às vezes. Sabe quando você prepara aquele banho mágico pra limpeza? E aí você pode guardar um pouquinho da água da chuva na geladeira e jogar essa água dentro do seu banho mágico. Então você vai tá trazendo mais a energia da chuva, da limpeza, né, porque a chuva, ela hidrata, né, a terra. Ela limpa a terra, ela lava a terra e traz essa nutrição pra terra. Faz as coisas ali ficarem mais verdinhas, né, então você vai tá se limpando e se energizando. Então guarde um pouquinho da água da chuva pra colocar nos seus banhos aí, quando você for fazer um banho de limpeza numa lua minguante, delícia. Bom, próximo tópico que você pode fazer também, quando entra na parte de tempestade, quando cai não só uma chuva, mas uma bela de uma tempestade com raios, relâmpagos, primeiramente cuidado pra não cair um raio na sua cabeça, então não se exponha a lugares abertos, né, não fique embaixo de uma árvore, óbvio, né, que você já aprendeu na época da escola. Mas, quando tá chovendo, tá caindo raio, tempestade, esse é um ótimo momento pra você fazer invocações, pra você chamar seres. Escuta a chuva, escuta o raio, sente aquele poder e invoque. Invoque os elementais que você quer trabalhar, as ondinas, né, ou os dragões também. Dragões não são elementais, mas podem ser chamados nesse momento, tá? Então, invoque os dragões da chuva, os dragões da tempestade, os dragões do ar. Lembrando que tempestade também é um momento que você pode se conectar com os seres do ar. Então, chame eles, sinta esse poder e chame eles, tá? Também é um momento muito incrível pra você fazer magias de banimento, magias de mudança, tá? Cortes energéticos, essas coisas assim, esses feitiços mais porretas. Então, começou a cair raio, já começa a preparar, já faz o seu feitiço ali. Independente de hora, planetária, de lua. Claro, se você for fazer isso numa lua nova, numa lua minguante, é ótimo. Mas, às vezes, caiu uma chuva numa lua cheia, assim, uma tempestade e, tipo, pode usar. Como é uma tempestade, algo que vem pra, geralmente, balançar a terra, você pode usar pra fazer um banimento também, tá? Bom, continuando, uma outra coisa que você também pode fazer em dias de chuva, de tempestade, né, é consagração de sigilos, tá? Vamos supor que você fez um sigilo pra banimento, um sigilo pra, sei lá, pra limpeza, pra se livrar de alguma coisa específica, pra equilibrar alguma coisa na sua vida. Você pode usar ali da água da chuva, de um dia de chuva, ou de uma tempestade, ou de um raio, vai depender aí do que você quer. Eu guardo raios e tempestades para coisas mais, que eu quero mais agressividade. Então, um banimento, um corte de laço, né, uma coisa, assim, mais forte. Eu deixo a chuva pra coisas mais tranquilas, né? Mas, assim, você pode consagrar os seus sigilos, os seus selos, símbolos mágicos, tá? Meu Deus, um gambá! Nossa, tem um gambá enorme passando na minha janela. Enorme. Eu acho que não consigo filmar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Gente, olha lá o gambá passando na minha janela. Olha só que bonitinho. Acho que se eu levantar ele vai se assustar, mas eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto. É isso, gente. Morar no mato. Morar perto da praia dos bichinhos. Olha o gambázinho, que bonitinho. O cisco tá aqui na cama aqui. Como, né? Preocupado com o gambá. Preocupado. O gambá não tá nem fazendo nada, filho. Ó, tá indo embora. Foi embora. Bom, meus amores, e é isso que eu tenho pra falar sobre magia com chuva. Uma última recomendação é que se você tiver algum feitiço pra fazer, que você queira fazer um momento de chuva, de raio, de tempestade, aproveita que a previsão do tempo já tá marcando isso pro início do ano e deixa pronto, tá? Ah, vamos supor que você quer consagrar um selo. Ah, uma coisa que eu ia falar antes do gambá aparecer. Existem alguns selos planetários, selos sigilos planetários que você pode ativar com a chuva, tá? Existem algumas divindades, por exemplo, tem um filho de Tiamat, se você leu, né? Se você conhece os filhos de Tiamat da magia do caos, né? Você sabe que tem um filho dela que ele é um ser que ele tá extremamente ligado aos raios, né? Então, se eu fosse consagrar um símbolo pra ele, eu com certeza guardaria esse símbolo, imprimiria, consagraria, mas deixaria pra fazer uma nova consagração quando tivesse uma chuva de raios, uma tempestade, coisas assim do tipo, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês darem um poder a mais, tá? Gente, aqui a gente quer bruxaria premium, a gente quer bruxaria na top, top, top de linha, tá bom? Então aproveitem essas pequenas oportunidades, porque são os detalhes que são a cerejinha do bolo ali, dos seus feitiços, tá bom? Mas é claro, sempre fazendo com fé, acreditando, tá? Trabalhando os seus bloqueios internos, trabalhando sempre o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, porque sem isso é difícil fazer com que as coisas pulam na nossa vida, tá bom? Então é isso, fica a dica de deixar tudo pronto antes da magia aí, da chuva chegar, deixa já os sigilos, as coisas prontas pra fazer a magia, e quando começar a chover, quando começar a tempestade aí, você já pega e faz. E no geral, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam que se você precisar, se você tiver confuso, perdido, precisar de alguma orientação, você pode marcar uma consulta de tarô comigo, tá? E é isso, vejo você no próximo vídeo, tchauzinho! 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 Amém.